Menina 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 O tempo ele vai passando, ele cozinhando, no banho Maria Os teus irmãos de paz agrado, chamam de cunhado, diz que é da família No bico ele vai me levando, assim evitando, vira pretoria Sem pensar em trabalhar, pra desempatar a mercadoria Menina, a tua riqueza é tua beleza e tua simpatia Porém o tempo logo passa, tudo perde a graça, vira fantasia Por isso avisar te quero, nesse lero, lero, ficarás de dia Quando olhares no espelho, verás o conselho que eu te dei um dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL